Novos trechos de vídeos que mostram o ex-presidente Lua caminhando no corredor do Palácio do Planalto em companhia de diversos representantes da cúpula do governo no dia 8 de janeiro foram disponibilizados na última sexta-feira, dia 21. As imagens mostram a presença da primeira-dama, Janja, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, entre outros. Os trechos dos vídeos foram solicitados na íntegra pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e mostram cenas ocorridas no Palácio do Planalto em 8 de janeiro deste ano. O objetivo da solicitação é esclarecer as circunstâncias em que o encontro ocorreu e as pessoas que estavam presentes. As imagens revelam a grande mentira de Lula, que em reportagem no dia afirmou que estava em Araraquara no horário da invasão do Palácio. De Cabo Frio, Luiz Carlos Correia